Vamos lá para mais uma resenha no canal Olha Isso, Montreal surge como forte candidato à titularidade no Flamengo, apresentando habilidade evidente. O clube carioca, visando uma reformulação na equipe, adota uma abordagem flexível, considerando todos os jogadores negociáveis, caso propostas vantajosas surjam. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui, nação atenção. Enquanto isso, especulações envolvem Gabigol e um possível interesse do Corinthians, que estaria disposto a ceder um titular para contar com o camisa 10 do Flamengo. A diretoria do Flamengo planeja facilitar a saída de jogadores fora dos planos de Tite para a próxima temporada, dando prioridade àqueles que não fazem parte dos projetos futuros. Com uma estratégia voltada para fortalecer o elenco, a torcida rubro-negra mobiliza-se nas redes sociais para contribuir na busca por reforços. Segundo informações do comunicador Fernando Cerrado, o Sevilla define um preço para a venda de Montiel, valor que entusiasmou a torcida. Emprestado ao Nottingham Forest e com poucas oportunidades, Montiel pode ser negociado pelo Sevilla na próxima janela de transferências. O clube espanhol pede 5 milhões de euros pelo lateral direito, aproximadamente 27 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que a posição de lateral direito é uma prioridade para o Flamengo no mercado. Além da busca por Montiel, o Flamengo tem como prioridades no mercado a contratação de um meio campista, zagueiro e volante. A estratégia inicial é fortalecer os setores mais carentes da equipe antes de considerar reforços em outras posições, agora faça a assinação rubro-negra. Você não pode deixar de ir nos comentários para mim, e me dizer se sim, ou se não, a chegada de Montiel será uma boa e está deixando a torcida empolgada. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós, e também deixe aquele like. E seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Sorai.